Então gente, de volta no programa Atividade Física, começa amanhã, depois você conta pra gente a mudança que vai ter na sua vida, tá? Fernanda, conte-me, porque uma alimentação, pra quem tá fazendo atividade física, tá treinando muito, é diferente de nutrição? Como é que é isso? Sim, a diferença tem em variadas dimensões, né? De pessoa pra pessoa, metabolismo para metabolismo, né? Modalidade também, então tudo realmente... Quer dizer, dependendo de que tipo de coisa, se vai ser corrida, se vai ser caminhada, se vai ser natação, alguma coisa desse tipo. Exatamente, e até mesmo a idade da pessoa, isso tudo conta pra que você tente otimizar ao máximo aquele desempenho, além de também promover a longevidade da pessoa. Com certeza, o homem come mais, não é? É, em geral existem alguns alimentos mais direcionados pro homem, alguns mais direcionados pra mulher, mas os dois comem. Os dois comem bem. Antes do treino, o que que a gente tem que comer? Certo. Em geral... Aliás, só um minutinho, gente, ela deu várias sugestões, a gente vai postar lá no facebook.com.br Brasil da Gerais, não deve estar lá ainda não, mas a gente vai colocar, porque você vai dar aqui algumas dicas, mas depois fica escritinho, é bom dar uma olhada, né? Então vai, fala. Em geral, tanto antes, né, quanto após a atividade física, é muito interessante você tentar agregar o máximo de nutrientes, né, contemplando aí carboidratos, que é aquele açúcar, né, que dá energia pro corpo. As proteínas que, inclusive, ajudam muito nessa produção de massa muscular, né, além de outras funções de construção de hormônios, né, de células. Não é bom, então, a gente fazer exercício físico, porque tem gente que vai fazer de manhã, eu conheço gente, que aí acorda cinco e meia da manhã, porque vai pra academia seis e meia, mas não dá conta de comer. E aí, como é que essas pessoas fazem? Exato. Quando a pessoa realmente tem essa dificuldade, porque isso é um quadro muito comum, né, o ideal seria ela preparar coisas mais absorvíveis, mais simples, por exemplo, líquidos, né, sucos mesmo, tá? Em quantidades calóricas suficientes pra que ela faça aquela atividade e após ela consiga fazer o consumo de sólidos, tá? Agora, aproximando muito um treino físico, é muito complicado, às vezes ela tá ingerindo um alimento mais sólido, por exemplo, um pão, né, até mesmo uma vitamina que tem leite, tudo por quê? Pode gerar fermentações, refluxo, né? Entendi. Então, ela tem que montar uma estratégia pra que dentro de uma hora, uma hora e meia, ela faça essa refeição sólida, faltando aí só uma hora pra atividade física, tentar processar ao máximo esse alimento, em principal, fornecer carboidrato, que é essa energia que nos dá disposição pro desempenho. Ok. Então, vamos dar um exemplo antes. Eu tô até com a receitinha aqui, que eu já peguei, que é o pré-treino, né, que você fala que é um copo de salada de frutas. A gente colocou aqui várias frutas, porque eu tava até comentando com as meninas, às vezes não dá tempo da gente fazer salada de frutas, às vezes a gente tem um pouquinho de preguiça. Mas você pode partir uma maçã, uai, as maçãs não vieram, mas maçã, uma laranja, um mamãozinho, um melão, tem um melão aqui. Isso. E misturar com isso, você fala pra colocar com granola, com mel, é isso? Isso. Por quê? Você fazendo isso, principalmente, você tá promovendo aí o fornecimento de substâncias que combatem os radicais livres, que são os antioxidantes, eles são fundamentais, né, pra atividade física. Por quê? Quando a gente faz uma atividade física, a gente, na verdade, tá, entre aspas, estressando o organismo. Então, você libera mais radicais livres no corpo, você respira mais, você libera mais esse oxigênio, então produz mais radicais livres. Então, quanto mais antioxidantes você tiver na sua refeição, melhor, melhor. Isso tudo aqui é abacaxi, granola, a gente trouxe aqui chia também. Isso. Além também, por exemplo, das castanhas, né, a castanha do Pará. A castanha do Pará, que é uma delícia, né? Isso aqui eu aprendi no programa, que quando a gente vai comer uma fruta sozinha, a gente come ou uma castanha de caju, uma castanha do Pará, alguma coisa junto, pra fruta não virar açúcar dentro do organismo da gente, tá certo? É, na verdade, o que que acontece? A castanha, ela tem os óleos essenciais que ajudam também a regular essa questão da glicemia mesmo. Então, você alimentando com uma castanha e uma fruta, né, você tá retardando ali aquela absorção muito rápida. Ah, tá, você explicou porque eu falei no popular, né? Então tá, então você fala isso, pré-treino, granola, uma fatia de queijo de búfala, a gente trouxe até aqui uma mussarela de búfala. Sim. Ela não tá aqui, a mussarela aqui, isso é um queijo branco. É um queijo branco, a mussarela não tá aqui não. Pois é, aí, ou então uma mussarela de búfala ou queijo minas branco, né? Isso. Simples, simples, simples. Isso, tentar realmente colocar os queijos mais brancos porque aí vem menos gorduras, né? Menos gordura saturada. Então tá, então você colocou. Olha, gente, é muita coisa, você só numa refeição, você come esse copo de salada de frutas com granola, com mel, depois uma fatia de queijo de búfala, com duas, aí é ou, né? Ou, 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 ou fatia de pão integral ou tapioca, que a gente trouxe aí, tapioca tá aqui, que é uma delícia, né? Eu tinha até falado com as meninas, pede ela pra fazer tapioca, a gente faz um cada dia, e nunca dá certo. Pois é, é muito prática. Ah, mas, porque é só você jogar ali na panela e fica legal, né? A gente vai colocar essas coisas todas, mas não pode é sair sem comer e escolher coisas boas. A gente tem que ter carinho com a gente, colocar só coisa boa pra dentro. Vamos colocar lixo, não, né, gente? Com certeza, né? E a mensagem interessante é que tem pessoas que vai fazer atividade física em jejum, gente, não pode, tá? Porque tem muita gente com essa moda de fazer, ir pra atividade física fazendo jejum, o que que acontece? Você está propiciando o seu corpo a ter um processo de hipoglicemia, perder massa muscular pós-treino, que muita gente pra definir quer fazer em jejum, não, tá errado. Aqui, deixa eu te contar uma coisa, aqui também tem couve que eu tô vendo, a couve também a gente pode pôr num suco com as frutas de manhã. Sim. Né, isso que aí vira o suco verde. Isso, o suco verde, que inclusive também entra nesse processo de detoxificação, né, que é a mistura de agregar o máximo de vegetais possíveis. E quanto mais folhosos você, por exemplo, colocar num sanduíche natural e tudo. Alface, manjericão, né? Isso. Ótimo. Agora me fala, suplementos, porque você, quando é que as pessoas precisam de suplemento mesmo que você faça tipo um shake, né? E eu sei que esse ano é que a Anvisa vai regulamentar ou regularizar essa questão. Sim. Porque tem muita gente que usa, não precisa, acaba fazendo até mal, não é? É, na verdade, a questão de suplemento é a seguinte, ele não está assim voltado, né, o projeto dele não era assim pra praticantes de atividade física regular, tá? Mas as pessoas hoje, por praticidade, fazem uso de suplemento, ele não é um tóxico, ele é simplesmente um alimento mais processado. Mas, para que se resguarde a saúde, porque tem pessoas que usam superdose desses produtos, é necessário procurar um especialista. Sempre, né, gente? Sempre. O nutricionista acerta essa questão? Sim. O nutricionista, ele está responsável por regular todo esse processo alimentar de atividade física, de rotina. Então, vamos fazer o shake? Vamos. Senão, não dá tempo, né? Agora, tem aqui, depois eu vou mostrar pro pessoal também, porque tem isso aqui, olha, que a gente trouxe, né, que é a ameixa preta. Isso. Isso é depois? Você pode... Porque durante o treino, gente, água de coco. Ah, exato. Que tá aqui, água de coco ou esse suco de limão integral. É, suco de uva integral. De uva integral. Eu tenho usado muito, ele é muito forte, então você tem que colocar, ele não tem açúcar, ele é natural. Ele é bom esse suco, então, né? Ele é ótimo, é fonte de flavonoides, que também é um antioxidante, combate radicais livres, né? Água de coco fornece minerais durante a atividade física. Então, mas existem estratégias. Por exemplo, pra quem quer conservar mais a massa, tá naquele projeto de ganhar massa muscular, né? Pode optar mais pelo suco de uva, que ele é um pouquinho mais calórico. Agora, pra quem realmente quer reduzir, perder, eliminar gordura, né? Pode ficar ou na água, ou na água de coco, durante a atividade física. Então, vamos fazer, senão não dá tempo. Vamos lá. O que que é isso aí? Isso é o pozinho do uva. É uma bebida, na verdade, como eu falei, isso aqui é uma bebida energética de morango, mas você pode usar também morango congelado, tá? Seria uma colher de sopa dele, tá? Depois? Depois, você pode usar, desculpa, uma não, três colheres de sopa. Aqui são quatro colheres de sopa de proteína isolada, sabor baunilha. Sim. Aí, o nutricionista é que vai receitar isso, né? Exatamente, é como eu havia falado, tá? Depois, o que que você põe mais? Aí, depois eu coloco também uma colher de sobremesa de goji berry. Uhum. Né? Que é fonte de... E está na maior febre, né? Mas é bom mesmo. É ótimo, fonte de vitamina C, né? Tá, e depois você coloca o que mais? Coloco a água de coco. Uhum. Um copo de 240 ml. Só isso bateu? Só isso bateu. Quando que toma isso? Pode tomar, como eu falei, antes do treino, no seu período de uma hora e meia, ou logo após o treino. Opa, legal. Ela vai bater aí, gente, mas olha, depois do treino, né, que você colocou aqui pra gente, aí tem o queijo branco, ela fala o seguinte, derretido com ervas finas, cinco damascos, isso aqui é uma delícia, o damasco, né? Ou ameixas pretas, que a gente usa ameixa preta, isso vai te animar, viu? Você vai olhando, o pessoal tá mostrando aqui, gente, eu tô aqui mostrando. Então, ameixas, depois tem um filé de frango, quatro colheres de quinoa em grãos ou arroz integral, você pode até misturar no arroz integral, né? Pode. Eu faço também. Cenoura cozida à vontade, aí tem a batata doce aqui, pra que que você fala com ela aquela tão boa que você pediu pra gente trazer? A batata doce, a fonte base dela realmente é carboidrato, mas aí de média e lenta absorção, então é ótimo pra que você coma antes do treino, que aí você vai ter uma... Ela cozida? Cozida, que aí você vai ter a liberação lentamente durante a atividade física. Que legal. E a cenoura, hein? A cenoura você pode levar? Eu tenho comprado cenoura sem agrotóxico, orgânico, aí você traz pro trabalho, leva pra coisa, você vai mastigando, comendo, que nem um coelhinho. Pois é. É bom também, não é? A fonte de carotenoide, que é a vitamina A, bom pra pele, cabelo, unha e antioxidante também é perfeita. Ou seja, nós estamos mostrando essas imagens todas, gente, olha aqui, iogurte, né? Você fala também pra gente tomar o iogurte, o pão. Iogurte light. Olha, enquanto vai bater aí, nós vamos agora, você vai conhecer, gente, como é que a corrida mudou a história da Maria Vitória. Olha só, que delícia, como é que ela é uma fofa alta astral, olha só. Primeiro eu comecei a correr por necessidade de querer emagrecer. Eu sempre gostei de esporte, sempre fui uma pessoa muito envolvida com esporte na escola. Depois que eu terminei o ensino médio e entrei na faculdade, as coisas pioraram muito, né? Eu parei de praticar a atividade física que eu praticava no colégio, comecei a engordar muito e depois que eu fui pra um intercâmbio nos Estados Unidos, aí as coisas pioraram. E eu voltei pro Brasil, aí sim, já com o nível de obesidade mórbida, eu já tava num nível 2 de obesidade mórbida, eu já tava batendo 93 quilos. Eu fiz uma reeducação alimentar e durante 8 meses eu emagreci 28 quilos. Eu já participei de 140 corridas desde 2009. Elas começaram por essa medalha aqui, foi a minha primeirinha, foi em abril de 2009. E essa medalha aqui, ela acabou puxando uma vida inteira atrás dela, né? Depois dessa daqui, vem todas essas, né? E é tudo, é superação. E depois foi a, pra mim até hoje, a mais importante, que é essa medalha aqui, que é do Campeonato Mineiro de corridas, foi de 2011. E de uma pessoa que mal conseguia subir a escada da minha casa, eu consegui ser vice-campeã mineira, sabe? Então isso pra mim é uma conquista muito grande, é um orgulho mesmo. Gente, olha que delícia, outro estímulo pra você aqui, esse shake seu tá maravilhoso. Eu perguntei, eu posso tomar? Ele falou que pode. Agora é o seguinte, eu tinha falado no primeiro bloco, né? É, pode acreditar, tá? Porque o nosso entrevistado que você vai conhecer agora tem 91 anos e corre, faz corrida, na rua. Olha só, repara a pele dele, eu fiquei impressionada, dá uma olhada. Eu acho que o segredo do corredor, ele correr por prazer, e não porque alguém tá firmando, que tá mandando, que tá exigindo isso, tudo aquilo, mas ele corre, porque ele gosta. Eu morei num lugar que eles falavam que eu não regulava não, que eu levantava de manhã bem cedinho e ia correr. Aí eles falavam assim, mas a troca de quê que ele fica correndo? Ele não regula na cabeça. Olha, as minhas medalhas e troféus são em números, mais ou menos, aproximado, né? Seiscentas peças. E eu gosto imensamente dela, lógico, né? Tenho prazer de estar olhando e saber que eu consegui aquilo com espontaneidade. Tenho pra mim que se eu não tivesse esse costume de correr, eu não estaria aqui relativamente conservado aos 91 anos de idade. Relativamente, tá conservadíssimo, né? Quer dizer, tá aí outro exemplo pra animar as pessoas, né, Carlos Eduardo? É. A longevidade que ele alcançou, a qualidade de vida que ele tem aos 91 anos, é mais um incentivo, né? Mas eu, todo incentivo dado pela idade dele, a gente fica emocionado, mas assim, eu realmente hoje, Deus me brindou com conhecer o Ângelo aqui. Com certeza. Porque essa é a superação. Esse é o exemplo, um dos vários exemplos que nós temos pra incentivar as pessoas a inserirem no programa de exercício físico. Isso mesmo. E qual que é o seu sonho? Porque eu sei que você quer agora uma maratona, né? Que são 42 quilômetros, né, Ângelo? É, esse, a cada ano eu crio algumas metas e a meta desse ano é correr uma maratona e vou ver se eu consigo conciliar o trabalho com os treinos e a meta é fazer a maratona do Rio, correr os 42 quilômetros. E você vai conseguir? Se Deus quiser, né, com a ajuda de várias pessoas aí que estão já me apoiando, vai dar tudo certo. Você precisa de apoio, mas mais ainda com a sua determinação, né? Gente, como é que, né, ninguém segura quando a pessoa quer. É impressionante, né? Ninguém segura. Agora, e você, Teixeira? Fala aí, Teixeira. Não falei a sua idade, não, né? Não vou falar, não. Não vou falar, essa eu vou passar. Vou pular, vou pular. Mas fala, o que você fala pras pessoas? Você que corre tanto, que ama tanto a corrida, né? O pessoal que tá em casa, sentadinho lá, assim, o que você fala pras pessoas? Veja bem, nós temos exemplo do Ângelo, a Vitória, né, maravilhosa. Ela, 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 ela era, tinha um sobrepeso e superou aquilo através de... E o senhor José, doutor Boaventura, é um exemplo vivo, né? Aos 91 anos, com essa, com essa vitalidade, né? E ele atribui a longevidade e a qualidade de vida dele à prática de exercício físico. Então, esse, não seria, não sei se seria a receita, né? A receita. Mas, igual o doutor falou, que é o passo a passo, né? Pras pessoas que querem começar, que querem praticar, precisa praticar, tem que praticar, é o passo a passo. É o que eu gostei de você dizer, isso eu não sabia, não. Que, geralmente, as pessoas que são sedentárias demoram seis meses pra dar conta que aquilo vire hábito. Porque, depois que vira hábito, você tá tão acostumado, igual a escovar dente de manhã, né? Você escova o dente, você tem que sair, comer e tem que sair pra fazer, ou vai pra academia, vai fazer a sua atividade física, né? Ou seja, nesses seis meses, a gente tem que insistir. Perseverar. Perseverar, insistir, 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 que aí a gente consegue, né? O segredo da vida é perseverança. Isso. E eu gosto dessa palavra, perseverança, porque é esperança perspicável. Essa palavra vira um monte de outras palavras, muito interessante. Mas, gente, olha, a gente tá fazendo esses programas, né, janeiro, é pra te dar força. Vai cuidar de você, que você merece. Agora, depois conta pra gente se você conseguiu mudar o seu hábito, como é que você tá, como é que você tá se sentindo. Não esquece disso, não, tá? Obrigada pra vocês todos que participaram do programa. Vocês de casa, obrigada demais. Nós voltamos ao vivo na segunda-feira com um assunto polêmico, gente. Bissexualidade, tá? Tá vendo uma revolução sexual, né? E na coluna tá de férias, você sabia que no Brasil tem mais museus que cinema e teatros? Tem sim. Agora, o que a gente quer estimular pra você visitar um museu. Aliás, quais museus, ou se você conhece algum museu de Minas Gerais? Vai contando pra gente, facebook.com.br, Brasil das Gerais, ou brgerais.media.gov.br. E aí a gente se encontra. Aproveita o seu final de semana, vai fazer uma coisa diferente. E na segunda-feira a gente encontra. Obrigada, tchau, até segunda. E aí 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 Obrigado.